E aí nós entramos numa cena, numa trilha aí que é realmente preocupante. Parece que há uma preocupação agora, agora, quanto mais distante o problema ou a guerra ou o impasse, mais atenção se dá a ele. E, em contrapartida, o que acontece do nosso lado, na nossa frente, um pouquinho ali a 500 quilômetros da fronteira, isso não aparece nos lados brasileiros. E isso é visível, se for se perguntar para qualquer pessoa o que está acontecendo no Uruguai, na Argentina, à exceção de hoje com o problema dos abutres aí, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, você não sabe de nada. Parece que há, no enfoque das editorias, e eu estou falando, digamos, do que vem de cima e não da atuação dos jornalistas que estão tratando daquilo ali, uma equação política, mais ou menos, no sentido de que quanto mais longe, mais vamos prestar atenção. e aqui a gente deixa para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. E o outro aspecto que eu acho importantíssimo discutir é a vinculação do jornalismo praticado cotidianamente, no dia a dia, com uma visão exótica, estrangeira. O Brasil olha para o espelho do jornalismo internacional, mas o que ele vê refletido no espelho é o seu, a sua fisionomia, o seu olhar, o seu ouvido, a sua fala, já desenhada por gente de fora. Então, em consequência, tu tens numa época que o Brasil salta no cenário internacional, se torna protagonista, e o mundo inteiro reconhece essa nova posição do Brasil, tu não tens na cobertura internacional rotineira, cotidiana, uma fração dessa visão. Vai a tua cruz da fronteira, a popularidade do Brasil aumentou, o Brasil é reconhecido hoje como alguém que tem voz e influência na comunidade internacional, e, no entanto, isso não transparece no jornal brasileiro. Então, há muita coisa para discutir. É verdade, eu fiquei surpreendido. A minha surpresa, quando eu saí, tenho feito viagem um pouco mais regularmente, era um olhar muito mais positivo, que, inclusive, internamente, nós tínhamos a respeito de nós mesmos. Ou seja, é uma... E não só tradicionalmente, o esporte, as mulheres bonitas. Economicamente. Economicamente, ou seja, é um papel político. Mas, colex, é isso que o colexa traz e que me parece verdade? Ou seja, é pauta internacional. O que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, ou, então, se cair um avião, não sei aonde, tiver algum gaúcho, se você localizar algum gaúcho, isso pode ser... Um vulcão que... É, notícias. E não na América Latina. Mas também não é novo isso. Se nós olharmos, vamos pegar as agências de notícias, ou seja, o jornalismo internacional, ele mais ou menos começa, junto com a possibilidade de empresas venderem notícia para empresas, ou seja, vender para os jornais. E os jornais não precisavam mandar gente lá e tal, ficava mais barato e começam a fazer isso. Não há uma agência da América Latina que tenha dado certo. Agora, Chitendere, tem uma série, assim, de problemas isso tudo. Por exemplo, o enviado especial correspondente, por mais que o veículo venda a ideia de que ele mandou a pessoa lá, que ele queria muito que a pessoa fosse lá, boa parte das vezes é um idealista que convence a empresa. Assim, eu queria muito ir lá, é importante para o jornal, e lá pelas tantas ele consegue, então ele vai. Ele vai, mas ele vai com condições sempre medianas e ele será sozinho, por exemplo, para cobrir uma guerra. O sujeito está lá na Líbia, ele está lá na Síria, está lá agora na faixa de gás. Sozinho. É bem difícil de sozinho, num mundo hostil, conseguir alguma coisa que seja muito diferente. Então, o que vai ser diferente mesmo? É o seu olhar sobre a coisa. Mais ou menos, eu estava lá, eu vi. Esse é um primeiro problema sério. Outro tipo de problema que aparece é de, realmente assim, o que escolher para mandar, que já não tem aqui, que as agências que estão lá, muito mais aparelhadas, com mais gente, que os veículos de lá, que estão lá, que estão colocando na internet e não tenham, disponibilizando em maior quantidade e com maior detalhamento. Então, é um trabalho assim... E mandar é mais marcar posição. É mais, por exemplo, quando você vai cobrir uma Olimpíada. De uma visão diferente, uma cobertura especial. O jornal de Porto Alegre vai cobrir uma Olimpíada. Um repórter, ou dois repórteres. O que faz esse repórter? Ele procura dar um olhar particular. Por exemplo, cola no nosso atleta. Ele vai falar do nosso atleta como uma maneira de dar um diferencial. E até porque também a gente quer um pouco... Eu só queria fazer uma observação. Como eu ando muito metido nessas pesquisas de jornais brasileiros do passado, eu acabei constatando uma coisa que, é claro, o tempo vai passando e a gente não se lembra mais disso. Mas até 1964, as capas dos nossos jornais eram exclusivamente internacionais. Quando eu fui pesquisar para fazer esse livro sobre 1964, nas capas do Estadão não tinha o golpe de 64. O golpe de 64 aparecia nas páginas internas. Na capa, inclusive do Correio do Povo, era a Khrushchev. Era a linha. Era só internacional. Não era um internacional feito por repórteres daqui. Era pura agência. O que é notícia? Afinal de contas, o que cobrir? O que o correspondente cobra? Sim, temos que focar em duas coisas. Primeiro, então, a cobertura do dia a dia e a do enviado especial do correspondente de guerra, seja lá como chamarem. A Cristiane disse uma coisa muito importante, de que o enviado especial muitas vezes vai para lá para marcar a posição. Isto é, ele vai ser um selo de grife sobre um produto geralmente de segunda categoria, porque o trabalho diário do jornalismo internacional brasileiro, ele, estranhamente, não tão estranhamente, ele parece guiado pelo interesse econômico que há em determinadas questões e pelo interesse político. Então, a mídia que já é conservadora e, para nós, é o setor mais atrasado da sociedade brasileira no que diz respeito à tomada de posições quanto aos interesses do país, à cultura, ao povo, enfim, e parece que há um freio, há um bloqueio no nosso jornalismo internacional, que é rotineiro, cotidiano, no sentido de que ele está na dependência de que as posições que nós venhamos a assumir como país, elas podem ferir, agredir, violar uma tradição de dependência do Brasil quanto aos seus interesses. Uma dependência do império, de algum império. Alguém deve pensar, ou qualquer pessoa vai pensar, vai tentar saber que esse império, eu acho que eu não preciso dizer qual é o império. Então, o conservadorismo do jornalismo brasileiro, internacional, reflete o conservadorismo geral no aspecto social, digamos assim, que é vexatória a posição que o jornalismo brasileiro tem em relação aos problemas sociais do Brasil. E, então, quando vai se focar algum assunto, a primeira coisa que parece que dita, que direciona o enfoque é se aquilo fere ou não a tradicional relação de dependência do Brasil com o império. Então, esse é um aspecto, assim, que eu acho fundamental nessa discussão, para que se tenha uma noção mais exata do que que freia, do que que impede o jornalismo internacional brasileiro de dizer, de mostrar a cara e tentar dar uma visão brasileira para os problemas internacionais. Um dos problemas, e é um pouco o que nós falávamos no bloco anterior, é com relação à dependência das agências de notícias, que são as três grandes, a France Press, a Francesa, a Reuters britânica e a AP americana. Então, o que vem de fora, normalmente, vem pelo olhar dessas três empresas. E, pegando um pouquinho o gancho do que o Juremir falava sobre a questão do enviado especial, e também um pouco o que a Cristiane falava, da grife, não se espera dinheiro, retorno financeiro, quando tu manda um enviado especial. É grife, é institucional, é o posicionamento da empresa, é credibilidade. E é como se fosse, ele é a ponta de lança, o enviado especial, de um grupo, que não vai, provavelmente, ele vai ter muita dificuldade de trabalho. Eu tive a oportunidade de cobrir dois conflitos, da Primavera Árabe na Líbia e o conflito no Líbano, em 2006, entre Israel e o Hezbollah. E, assim, ainda mais que entre um conflito, eu estava de um lado, ou de Israel, ou depois eu entrei no Líbano. Eu sou um, não tenho como estar dos dois lados ao mesmo tempo, né? Felizmente, foi possível fazer uma cobertura dos dois lados, mas, claro, uma vez de cada vez. E se você consegue chegar no local e se aproximar, porque nesse tipo de cobertura, sozinho, com uma pouca surpreensura... É, enquanto tu lida com colegas... Às vezes fica muito distante, né? Tem equipe de cinco, dez pessoas. Exatamente. E é óbvio que, diante de uma coletiva, uma entrevista coletiva, eles vão dar preferência à CNN, à BBC, à Reuters, à Pena, à Zero Hora, à Porto Alegre, à Rede Globo, às vezes também não é conhecida no mundo afora. Pode ocorrer o seguinte, Rodrigo, pode acontecer de tu mandares um material feito com todas as tuas dificuldades e ele ser menos detalhado do que o da agência, e o teu jornal preferido da agência. Claro, acontece. Agora, eu acho que, às vezes, também tem alguns golpes de sorte, né? Naquele episódio do Zelaya, na Embaixada em Honduras, ali eu acabei conseguindo entrar na Embaixada Brasileira, onde está o Zelaya. Só a Zero Hora e a Folha de São Paulo entraram. E fiquei morando com o Zelaya ali durante duas semanas. Golpe de sorte. Deu para trazer um olhar exclusivo. Claro, um pouco de esforço. Mas deu para trazer um olhar exclusivo. Eu acho que isso, às vezes, faz a diferença também. Tu quebra a pasteurização das agências de notícias, um esforço pessoal e, às vezes, um golpe de sorte, tu consegue um olhar diferente. Mas é muito difícil. Eu acho que o principal desafio do Enviado Especial é não olhar apenas a árvore, tu ter a ideia do conjunto, da floresta. Você vai acreditar um projeto aqui com o、、 o느� pluralismo, na neat risp assinado. Eu gosto de senhor, mas é muito bonito. Então, eu gosto muito aumentar,